Você investiu uma grana no Tesouro Selic, sei lá, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 50.000, R$ 100.000 E agora você quer fazer um resgate parcial. Você não quer resgatar tudo, você quer resgatar só R$ 5.000. Qual vai ser o imposto de renda que você vai pagar por esse resgate? Como que faz esse cálculo? Será que você vai pagar uma bitributação? Vai pagar tributação do seu resgate e depois vai pagar tributação do que você resgatar no vencimento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro, consultor de investimentos credenciado na CVM. O objetivo do canal aqui é trazer uma informação bem simples para você sobre finanças e investimentos, para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro. O principal objetivo é ganhar dinheiro. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica em curtir. Se você já é inscrito na confiança, clica em curtir, porque você pode ter certeza que o conteúdo está top. E tem uma novidade, o canal foi recentemente autorizado a participar do programa de monetização do YouTube. Nós conseguimos atingir as metas que o YouTube pede. E agora aqui embaixo tem um botãozinho chamado Valeu. É um botãozinho onde as pessoas podem ajudar financeiramente o canal. Então, se você achar que é legal fazer uma doação de R$2, de R$5, de R$10, R$50, o valor que você achar que é conveniente, clica no botãozinho Valeu e ajuda a gente aqui, que nós somos independentes, trabalhamos de forma independente, estamos aqui construindo um conteúdo bem top para que você possa investir de forma inteligente e ganhe dinheiro. Demorou? Bora ver aí como que faz esse resgate antecipado, como que calcula o imposto de renda do título. Vem comigo. Bom, quando você faz alguns investimentos no Tesouro Direto, principalmente Tesouro Selic, você vai lá em um mês e investe R$1.000, no outro mês você investe R$2.000, no outro você investe R$5.000, R$10.000, depois R$1.000. Você faz vários investimentos no Tesouro Direto. Quando você acessa o site da sua corretora de valores, o que aparece lá? Aparece um único valor investido, principalmente se você investiu num único título, o Tesouro Selic 2027, por exemplo, vai aparecer lá que você tem R$50.000, no Tesouro Selic 2027. Mas em determinado mês você quer fazer um resgate parcial, você não quer resgatar os R$50.000, você quer resgatar R$5.000. Como que o Tesouro Direto, a equipe do Tesouro Direto, que é gerenciada lá pela Bolsa de Valores, pela B3, como que eles realizam esse resgate? Como que eles fazem o cálculo para saber qual é o imposto devido? Você consegue fazer isso, é muito fácil e eu estou aqui para te mostrar como que faz esse cálculo. Combinado? Bora aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que faz esse cálculo. Olha, para você fazer esse cálculo, você vai precisar acessar o portal do Tesouro Direto. Para você acessar o portal do Tesouro Direto, você clica lá em... Você acessa o site tesourodireto.com.br, tesourodireto.com.br, vamos lá, site oficial está aqui. Aqui no canto superior, à sua direita, tem login. Você clica em login, vai abrir uma outra guia e você digita aí o CPF, tá certo? Se você não tem o cadastro, no próprio site, lá no login, quer ver? Vamos ver se vai abrir direto o portal. Não tem conta? Cadastre-se agora. Você vai clicar aqui e vai realizar o seu cadastro de forma muito simples, tá certo? Bom, mas nós estamos aqui dentro do site do Tesouro Direto agora, então você está consultando o seu título, os seus investimentos no Tesouro Direto, direto pelo portal do Tesouro Direto. E aí, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o portal do Tesouro Direto, vou deixar o link aqui em cima, para que você possa acessar esse vídeo, tá certo? E ver como faz o cadastro e tudo mais. Mas vamos lá. No exemplo que eu dei, a gente tem um investimento no Tesouro Selic, eu coloquei aqui Tesouro Selic 2027. E aí, dentro do Tesouro Selic 2027, eu fiz dois investimentos. No dia 31 do 3, eu fui lá e investi R$2.054,00. E no dia 26 do 5, eu fui lá e investi R$1.045,00. Então, hoje eu tenho aí cerca de R$3.298,18. O que eu quero fazer? Eu quero resgatar aqui desse valor apenas R$500,00. Como que o Tesouro Selic vai saber exatamente de onde que ele vai tirar essa grana? Então, em primeiro lugar, toda vez que você faz uma aplicação no Tesouro Direto, seja no Tesouro Selic, Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA, aquilo ali gera uma nova aplicação. Embora você esteja aplicando, investindo no mesmo título, é gerada uma nova ordem, com um novo número. Você está aplicando no momento em que o preço do título está outro, não está o mesmo que antigamente. Então, por mais que você esteja investindo no mesmo título, você percebe que gerou aqui uma outra aplicação. E cada aplicação, ela vai receber um tratamento diferente. Por quê? Por exemplo, no imposto de renda, é levado em consideração o tempo que você tem de investimento. Veja, 31 de 3 de 2022, tem um tempo de aplicação em dias corridos de 242 dias. Já aqui, tem um tempo de 186 dias. Então, veja que só aqui a alíquota, embora seja a mesma, a gente tem uma diferença aqui de dias corridos de aplicação. Tá certo? Então, como que nós fazemos, como que o Tesouro faz para saber de onde que ele vai tirar? Primeira regra, ele sempre vai tirar do mais antigo, tá? Do investimento mais antigo, da aplicação mais antiga. Então, se eu fosse resgatar aqui 500 reais, ele ia resgatar dessa aplicação do dia 31 de 3 de 2022. Então, a primeira regra é essa. Sempre o investimento mais antigo, tá certo? E aí, a segunda regra é, você vai pegar ali o valor de venda, qual o valor de venda agora do Tesouro Direto? Você vai olhar o valor de venda do Tesouro Direto. Então, por exemplo, o valor de venda aqui do Tesouro Direto, a gente entra no site do próprio Tesouro Direto, tem títulos, preços e taxas. Resgatar, não é investir, tá vendo? Tem investir e resgatar. Você quer o quê? Resgatar. Então, você quer resgatar o Tesouro Selic 20 e 7. Então, o valor de venda é 12.000, 12.392,39, tá certo? E você quer resgatar 500 reais disso. Então, deixa eu abrir aqui um Excel. Aqui, ó. Valor de venda, 12.000, certo? Você quer resgatar 500 reais disso. Você precisa saber quanto que 500 reais representa desses 12.000. E quanto que representa? 0.04. Porque o título público, você sempre investe por quantidade. Veja aqui no meu exemplo, nós compramos aqui, ó, 0.18 e 0.09. Então, eu quero quantos? 0.04. Então, ele vai tirar desse título aqui, 0.04, tá? 0.04. E aí, nesse título aqui, 0.04, eu vou pagar um imposto de 20%. Então, eu preciso saber quanto que o valor que eu quero, no caso aqui, 500 reais, representa do valor total do título pra eu conseguir chegar na quantidade de títulos que eu vou ter que vender. Então, no caso aqui, 500 reais representa 0.04. Mas, pelos meus cálculos, 0.04 é menos que 500, porque sempre tem esses valores quebrados. Então, a gente vai colocar aqui 0.05. Vai dar 619,62 reais de resgate. Então, na hora de eu fazer o meu resgate, eu não vou colocar 500 reais. Porque se eu colocar 500, vai ter o desconto do imposto de renda e não vai cair 500 na minha conta. Eu vou colocar quanto? 619 reais e 62 centavos. Quando eu descontar os 20%, automaticamente cai ali 495 reais e 70 centavos arredondando, tá certo? Assim que funciona o resgate antecipado tesouro direto. Então, a primeira regra, sempre é o título, o investimento mais antigo, pra que você não pague o IOF e nem o imposto de renda. E, segundo a regra, você precisa encontrar o quanto que o valor que você quer representa do valor do título. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a gente queira resgatar aqui 2 mil reais. 2 mil reais representa 0.16 de um título, de um título inteiro. Só que eu tenho aqui 0.18, então eu vou ficar com 0.02, tá certo? Vamos colocar aqui que eu quero resgatar 2.500, porque eu quero fazer um outro exemplo com vocês. 0.20. Só que eu tenho 0.18 em um e 0.09 em outro. O que o tesouro direto vai fazer? Vai resgatar 100% esse primeiro, 0.18, e vai resgatar 0.02 no segundo, e eu vou pagar o imposto de renda referente ao primeiro e ao segundo. No meu extrato, vai aparecer até separado. Vai aparecer um resgate e depois o outro resgate. Então, para você que investiu no tesouro selic e está com dúvidas de como que funciona o resgate antecipado, é dessa maneira. É simples. É claro que se você não quiser fazer todos esses cálculos, não precisa, é só você colocar o resgate. Mas o recado mais importante desse vídeo é o seguinte. Quando você for resgatado, você investiu no tesouro selic, investiu 2 mil reais, e você quer resgatar 500, você nunca coloca 500 lá no resgate, porque vai ter o imposto de renda e vai cair um valor menor. Então, você sempre coloca mais. Coloca 550, 590, 600 reais, dependendo da sua alíquota. Se for uma alíquota, por exemplo, de 20%, se você quer resgatar 500, você vai ter que colocar 600 reais, porque 20% de 500 são ali 100 reais. Então, você vai pagar 100 reais só de imposto de renda. Combinado? É assim que funciona. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir aqui embaixo, ativa o sininho e se inscreve no canal aí, para acompanhar os conteúdos, aprender a investir de forma inteligente. E as vagas para o meu treinamento, o método raro de investimentos estão abertas. O link está aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. É um treinamento super completo, ensinando você do zero, do zero mesmo, até você montar uma carteira de investimentos. Então, conceitos sobre ações, renda fixa, fundos imobiliários. E tem lá mercado de opções. Tem criptomoedas lá também. Tem um bônus que você leva quando você se inscreve no curso. Você leva um bônus que é um curso de criptomoedas. Então, para você que gosta, tem lá também. Vale super a pena. Clica no link que tem todos os detalhes na página lá. Combinado? A gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até o final. Um abraço.